Bem-vindos ao Bergui! Eu sou a Edilene e eu sou a Lidia e eu sou o Bergui no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Ana Marginal, um navio ancorado no espaço. Ana Marginal é uma peça composta por três atrizes que contam a história de Ana Cristina César, ou Ana Cristina Cruz César, uma poetisa que nasceu na década de 50. Essa peça você fica no começo muito confusa. E aí é legal que uma das personagens te alivia, fala, calma, é confuso mesmo. Aí você fala, ah, então tá bom, então daqui a pouco a gente entende. E aí o que acontece durante toda a peça? A peça é a divisão dessas três mulheres e cada uma dessas mulheres representa uma parte da Ana Cristina. Então, uma é a Ana, a outra é a Cristina e a outra é a César. E elas fazem isso tudo dentro de um teatro. Então, é um metateatro, que é quando um teatro fica dentro do outro. Apesar da peça parecer confusa e ter esse alívio que a Nelly falou, é uma peça brilhante, porque ela é extremamente inteligente. É uma peça assim que você vai e fica, cara, que sacadas, que precisão, que preciosismo. Porque tem muitas coisas que quem não conhece a poetisa passa a conhecer através da peça. E tem coisas que quem já conhece passa a identificar. Durante todo o decorrer da peça, são citados textos integrais da Ana Cristina César. E é muito impressionante porque eles são citados integralmente e eles são expostos em projeções. Então, se as atrizes errassem alguma vírgula, a gente saberia. O que não aconteceu em nenhum momento. Elas falaram vírgula por vírgula, pausa por pausa e impressionantemente textos enormes. E a gente ficava acompanhando na projeção e ficava, caraca, não age a memória. E cada texto denso, forte, interpretado de uma maneira igualmente densa e forte. E são palavras que não são palavras que a gente usa normalmente. Então, tem que ser muito na íntegra o texto. Se você puder colocar cacos, dá uma facilidade. E ali não. Ali tem que ser um texto preciso mesmo. E até a precisão, não só do texto, palavras, das pausas e das vírgulas colocadas sempre nos lugares certos. Quanto também das marcações. As marcações são igualmente precisas. Me fez lembrar até o monólogo que a gente fez, o Entre Cores, que ele era 40 minutos de monólogo. E também, assim, o nosso diretor não deixava a gente colocar cacos. E tudo era muito preciso, a palavra com o gestual, com a marcação. Isso acontece com três mulheres em cena, com um cenário dinâmico e com um texto vivo. Então, imagina o tamanho desse trabalho. O legal dessa peça é que você fica conhecendo uma poetisa que, infelizmente, não é tão conhecida assim. Então, você acaba querendo saber mais sobre essa poetisa. A forma que foi construída a peça, como a Elen falou, ela tem as três mulheres com o desmembramento do nome da Ana Cristina César. E cada nome tem uma personalidade. A Ana é a poetisa, a Cristina é a bailarina e César é a acadêmica, é a tradutora, é a que tenta explicar as coisas. A interpretação das atrizes é muito marcante. É de uma preciosidade muito importante. Cada uma delas, a seu modo, traz em cena particularidades muito importantes dessa personagem geral, que é a Ana Cristina César. Essas três atrizes acabam misturando tanto a vida profissional quanto a vida pessoal, o que faz a gente mergulhar ainda mais na história da Ana Cristina César. E tudo é contado como se fosse um sonho, um devaneio, um delirio. Por isso que tem essa desconexão. Então, a gente fica, hora tá pensando nisso, hora tá pensando naquilo. E a gente vai entendendo como se fosse um sonho mesmo. A direção foi importantíssima para que tivesse essa atmosfera onírica. E a gente se sentia mesmo ali nessa dualidade, nessa dicotomia toda da Ana Cristina. E a direção é pelo diretor que a gente já falou inúmeras vezes aqui, que é o Nelson Basquereville e a assistente Ana Zepa. Realmente, a direção é primordial nessa peça porque ela faz a gente entender exatamente o que tá acontecendo. Porque cada situação, o texto é um texto difícil e a direção ficou excelente. Assuntos diversos acontecem durante toda essa peça. Como a gente falou, é um cenário caótico, é um cenário meio sono, é um cenário de teatro dentro do teatro. Então, tem assuntos como os conflitos pessoais, tem assunto dos amores que ela vivenciou, tem o que ela sonha em fazer no futuro. E tem a parte da sexualidade, que é um tabu pra época. Ainda hoje, por incrível que pareça, é considerado um tabu. Então, imagina ali no final do século passado. Porque Ana Cristina César teve uma vida muito curta. Ela morreu com 31 anos. Então, assim, tudo que ela viveu foi com muita veracidade. E isso a gente percebe totalmente durante a peça. Porque a peça, se você se desligar um pouquinho, você se perde. Porque o tempo todo, muita coisa acontecendo simultaneamente. As três atrizes têm um trabalho de corpo incrível. Uma oratória ali o tempo inteiro. A peça não tem nenhum momento de pausa. É o tempo todo muito ativo. Então, você tem que estar prestando atenção muito, muito mesmo. Uma curiosidade é que a Nathalie Calvalkan, a idealizadora do projeto, ela pensou de fazer um monólogo. Mas, depois da pandemia, ela falou assim, Não, gente, eu quero muito a gente ao meu redor. Então, juntou essas três mulheres incríveis e fizeram a peça dessa forma. A direção do Nelson Baskerville gera uma coisa que ela já tinha pensado logo de início. E permaneceu com as três atrizes em cena. Uma coisa que fica evidente durante toda a peça é que teve muito estudo. Gente, eles tiveram que mergulhar no mundo da Ana Cristina. Porque ali tem muito trabalho de pesquisa mesmo. Não daria pra fazer essa peça de forma superficial. Então, o mergulho ficou evidente nessa peça. A peça, ela é uma peça pra você ir e testar a tua capacidade intelectual. Porque você precisa prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. E você vai conhecer uma personagem nova, se você ainda não conhece a Ana Cristina César. Eu achei desafiador assistir essa peça. E adorei. Eu adoro um desafio. Então, eu adorei assistir. Achei a dinâmica muito rica. Achei inteligentíssimo a forma que foi dirigida. A forma que foi interpretada. E principalmente a forma que foi escrita. Eu gostei muito da peça. É realmente um grande desafio. E assim, gente, sério. Eu já sou apaixonada pela direção de Nelson Baskerville. Eu acho ele incrível. Eu não sei se eu consegui assistir alguma peça que eu não tenha gostado dele. Então, mais uma vez, gente. Assistindo Nelson Baskerville com grande apreço. E as atrizes, elas são incríveis em cena. Maravilhosas mesmo, assim. Todas elas interpretam muito bem. E dá vontade de participar com elas em alguns momentos da peça. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. TikTok e Kawaii. Tudo arroba. Como a gente sempre fala por aqui. Vão teatro. Tchau.